Olá pessoal, este é mais um Dicas da Selma e hoje eu vou falar neste vídeo, vou falar com você sobre como colocar, fazer sua peça com mais qualidade, para a gente poder colocar um valor a mais nas nossas peças. Então, o que você precisa fazer para colocar qualidade nas suas peças, para colocar mais preço, porque quando nós colocamos qualidade, nós podemos colocar preço. Então, muita gente é muito rápido para costurar, para deixar a peça pronta, ansioso e acaba fazendo meio que de qualquer jeito, entre aspas. Acaba sim fazendo de qualquer jeito, porque com a pressa que fica pronto e produzir muito, vamos deixar isso aí para as grandes indústrias que tem tempo para entregar e pressa e faz. Não digo que eles fazem de qualquer jeito, mas eles acabam não tendo aquele respaldo, aquela observação que a gente precisa ter na nossa, porque como nós não temos quem confere a nossa peça, se ela está realmente apta à venda, então nós mesmos, nós mesmos temos que fazer esta observação nas nossas peças. Então, porque sabemos que nas grandes indústrias tem as pessoas que vão observar aquelas peças, se elas estão aptas à venda ou não. E se nós não produzimos assim, dessa forma, né? Trabalhamos só ou com mais um, dois, sei lá, ajudantes, então nós mesmos temos que fazer este reparo, esta observação. Se a nossa peça realmente está boa para a venda, né? Se ela tiver torta ali, se ela tiver, né? Deu algum defeito, desmancha ou tira ela da venda, por quê? Se você fizer isso, você vai estar queimando você mesmo, as suas vendas. Então, só venda, você só vende aquela peça que estiver apta, né? Para venda. Como assim? Né? Aquela peça que você viu que não ficou torta, que não ficou, né? Desajustada, que não ficou feia, né? Que ficou perfeita para a venda. E isso, como que eu vou fazer, né? Para deixar essa peça dessa forma com que eu estou falando? Gente, assim, não digo o primeiro, mas digo o último passo. Que eu sempre digo, gente, reparar as linhas. Porque as nossas peças, para ficar bem acabada, você deve reparar todas as linhas, né? Não deixar nenhuma pontinha, eu digo, nem ponta grande, nem pequena. Porque muita gente, às vezes, corta, acha, reparei todas as pontas de linha. E aí, corta e deixando um pedaço ali de, às vezes, até meio centímetro. Não, vamos reparar lá na pontinha do tecido, para que fique uma peça finalizada mesmo, tá? E antes disso, o que que a gente tem que fazer, né? Gente, fazer medição, porque às vezes a gente corta, até mesmo ao começar a fazer a peça. A gente, às vezes, coloca o nosso molde em cima e vai riscando de qualquer jeito, sem que o molde esteja totalmente encaixado na peça. Já começa errando. Porque ali, qualquer diferença que ficar a mais ou a menos, vai dar um defeito na peça. Às vezes, você não vê, não fica um defeito visível. Mas, quando a cliente vestir, ou o cliente, sei lá, que seja calcinha, cueca, o que for. Quando vestir, eles vão sentir essa diferença. Nem todos vão, mas alguns vão, sim, sentir essa diferença na peça. Porque se você corta ali um pouco a menor, você já diminuiu a numeração da sua peça em algum lugar, né? Que seja na perna, na cintura, você acabou diminuindo e ali acaba prejudicando, né? Acaba deixando a sua peça ruim. E aí, você cortou a sua peça, digamos que você cortou certinho, né? E aí, na hora de costurar. Na hora de costurar, o que que acontece? Principalmente, gente, ao passar o viés elástico. Sabemos que, às vezes, pode acontecer um desajuste, até mesmo com a nossa máquina reguladinha. Isso acontece, sim, né? Mesmo que você já tá apto a costurar direito, que você já tenha as pisadas certas na máquina, né? Que você já consegue fazer direitinho, pode acontecer, sim, por exemplo, de uma perna ficar com um elástico um pouco maior que a outra. Pode, sim, isso acontecer. Então, o que que eu sugiro? Às vezes, na calcinha básica, às vezes, isso passa mais despercebido. Mas, digamos ali numa calcinha fio duplo. Pra você que conhece, né? Já sabe fazer uma calcinha fio duplo. A gente passa o viés elástico na parte da frente da calcinha, dos dois lados. Quando você passou aquele viés elástico ali dos dois lados, o que que você vai fazer antes de encaixar as rendas ou a parte de trás, que não seja renda, que seja tecido também? É, faz a, dobra ela e faz a medição, mede o fundo, né? Se bateu certinho e mede a parte de cima se bateu certo. Porque ali pode acontecer de uma lateral o elástico pegar mais alto que a outra, né? Uma lateral mais alto que a outra. Você dobra, dobrou ali, viu a diferença? Às vezes, a gente pode dar até meio centímetro e até mais de diferença. Então, passa a tesoura ali, cortando, né? Dando aquela funiladinha ali no tecido, juntamente com o viés elástico que ficou maior. Aí, ajustou ali, finaliza a sua calcinha que ela vai terminar bonitinha. Vai perder o risco de que ela fique torta, né? E se você cortou ali aquele pedacinho que subiu a mais, não vai dar diferença na sua peça. Não se preocupa. Porque o ruim é você finalizar com a diferença maior. E assim como eu já vi, né? De muita gente que eu estou ajudando, né? No nosso grupo de clientes. Então, já vi peças, assim, com a diferença um lado maior que o outro. E por quê? Por causa que não fez esse reparo antes de finalizar a peça. E aí, fica ruim. Porque a cliente bateu o olho ali, ela vai ver que tá torta. Vai comprar? Não. E se comprar? De repente, ela às vezes compra. E aí, às vezes compra até pra te agradar. É parente, é amigo. E aí, vai pra casa e depois olha e diga. Ah, não. Não vou comprar mais, né? Porque a calcinha dela tá torta. Então, você mesmo vai queimar as suas vendas. Então, cuida bem, né? Dos reparos da sua peça, né? E observar a questão de detalhe de renda, né? Por exemplo, a calcinha que tem aquele detalhe dos dois lados. Igual? Diga calcinha porque, assim, o mais prático de explicar. Porque no sutiã, temos que reparar ainda mais que nas calcinhas. Se a calcinha tem aquele detalhe de renda, onde a gente coloca um detalhe dos dois lados. Tem a gente observar se os detalhes estão realmente iguais. Se cortou igual e se não costurar, não aleijou ali, não deixou um menor que o outro, né? Porque isso, às vezes a costureira não observa tanto assim. O costureiro, o costureiro. Mas a pessoa que está comprando, sim, vai observar, tá bom? E aí você vai perder venda se você não tiver a sua observação. E com o sutiã ainda mais, né, gente? Questão de alça, se você fez, cortou a sua alça realmente do mesmo tamanho. Eu acostumo a observar, né, quando coloca o sutiã pra venda. Até mesmo o regulador que a gente coloca atrás. Tem gente que, assim, devemos ser detalhistas em tudo. Se você colocar o regulador, né, numa altura de um lado da alça, coloca o outro também na mesma altura, né? Eu digo ali, não é questão de costura, não. É questão de... É questão de... Como se diz? De ética profissional, né? Coloca o regulador no mesmo nível do outro. Porque se a cliente não tem nem muito conhecimento, às vezes ela bate o olho. Vai achar que a sua peça tá torta, tá mal feita. Porque você, ao colocar na pressa, colocou o regulador mais alto que o outro, né? Um lá no meio das costas, outro embaixo. A cliente vai vestir, né? Você já coloca no valor médio pra altura da numeração. Porque se a cliente vai vestir, primeira coisa, ela vai ver uma alça bem mais folgada que a outra. Claro que aquilo ali é questão de regulagem. Mas, né, ética profissional, a pessoa vai experimentar, ela já tem que vestir, mesmo que estejam as duas alças apertadas demais ou folgadas demais, mas que estejam as duas na mesma altura. Então, vamos observar em tudo, ser detalhista em tudo. E ao fazer, ao montar a nossa alça, cortar ela certinha. Cortar as duas realmente do mesmo tamanho. Porque, às vezes, ele é um centímetro que você deixa maior que a outra, né? Pra você pode não dar tanta diferença. Mas, pra cliente que vai usar, pode dar sim. E ser detalhista em tudo, né? Em tudo. Então, ter bastante, bastante cuidado mesmo ao confeccionar a sua peça, pra que ela saia mesmo com qualidade, né? E você tenha boas vendas. Então, né, este foi mais um Dicas da Selma. E se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho pra não perder as novas notificações. Deixa seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.